Isso aqui que eu fiz com ele pra zero Nossa, olha pra véio mano Nossa Olha pra viado Puta mano, eu já joguei aqui se te matei aí já O Matheus Mazeto também já joguei O Matheus Mazeto também já joguei O maluco é bravo né véio Esse Matheus Mazeto eu tenho aqui condicionado eu acho mano É o amigo do Chris Puta, pode crer mano Vou matar ele véio, vou matar ele Vou matar ele Eu não to politinha Jogando café do Dr. Yevski Catei dois, não sei fato, uma cajadada só Verdade mano É o bichão mesmo hein doido Eu fiz com a bichão de Glace mano Esse te matei também amigo do Chris Não, agora é a hora de vocês matarem aqui véio Seu viado Pô né, tava jogando bem pra caramba Esse tio matei aí, é bom mesmo? É Matheus Mazeto também joga benzinho Matheus Mazeto joga bem Fudeu Mas ele também vai jogar as minhas bombas Não, vamos lá Ó a minha ligação aqui ó É a primeira de um dia tá Então por favor, não esperem muito E ainda pedem os caras que é bom né Eles conhecem Tô gravando tá, só pra avisar Ó alguém faz ligação aqui Por favor Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Ficou nossa ponta Vem pra ligação aí pô 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 Beleza Nem queria mesmo Bomba localizada pelos inimigos Ó vou ficar em cima tá Demorou Demorou Ó lá na janela já tem véio Lá na janela, acendo bomba Não dá cara Vou ficar minuscidada Tira cara Não dá cara Vem pra ligação aí pô Que lixo tá lá na janela Tira cara a minha daça daqui ai eu gostei eu dei esse maluco banheiro da cara velho é ótimo acho que eu levou um batalhão o estaminhado tomou tiro na bomba o brito está aqui no banheiro eu morri que maldito do brito o inimigo se aproximando iniciar relógio que bala mano sua posição foi comprometida como não matei velho ah meu finge velho ah velho vai se ferrar ela quiser matar o cara o filho de sonho o brito está na porta do banheiro é banheiro o brito também está lá você prepara para usar o c4 em outro ah pegou o escudo meu tinha muito ruim velho olha o cara que a gente cai no nosso time um aliado restante um aliado restante e é de dar aça aí nossa pk nossa 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 não pode escanear não beleza beleza ping alto é foda e aí e aí e aí o homem vem comigo eu vou por trás ali vai estar aquela aquele quartinho ali que dá no banheiro tá ligado e aí e aí eu abri as costas do bombe velho alguém tinha que ficar dando c4 enquanto eu colocava o telemite vem comigo chapa depois você vai banheiro mas dá tempo relax beleza telemite a hora é GG nossa as caras estão bem expostas provavelmente eles vão sai ai é isso mesmo toma no mato fica lá é isso fique alerta o seu drone localizou uma bomba Jäger o seu drone achou uma bomba o seu drone achou uma bomba falta só um para esportar o jogador vem atrás ai oi 10 segundos não entendi 5 segundos para inserção fechou o negativador foi recuperado vai até a localização da bomba pode fazer lá a porta ali cuidado direito o 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